Aliás, vamos falar dessa foto aqui, o Guilherme me fala que a gente já pode colocar na tela. Pra quem não gosta, pra quem tem calafrio, não gosta de imagem assim, é melhor não olhar, fecha o olho e só fica ouvindo o que a gente fala. Que a imagem é feia, tem um corte aí e tem sangue, hein? E o Fagner já postou, hein? Ele foi expulso no segundo tempo, o Fagner, ó lá. E tá a seguinte mensagem aí nessa postagem do Fagner no Instagram, ó. Um lance em que toco somente a bola, é, você pega a perna do cara depois, Fagner. Mas primeiro você foi na bola, eu concordo. Sou expulso, prejudicando a minha equipe, o resultado da falta, ele põe entre aspas a falta, e está aí, põe o dedinho e o indicador pra cima. E aí tem um baita de um rombo na canela direita, no Fagner, sangue pra todo lado. Levou a pior, só isso. Mas já cansamos também, Nilson, não é só porque tem sangue e uma marca aí na perna, que ele não toca no adversário, não significa que o adversário tocou nele. Já cansamos de ver jogadores dando uma botinha de alguém, o cara se machuca. É, mas eu não o expulsaria. A imagem aí é feia, hein? Não, mas ele foi expulso, foi expulso porque ele já tinha o cartão amarelo. Ele tomou o segundo amarelo no lance. A expulsão foi possível. Mas não merecia. Não merecia, Pilar. Mas não merecia o segundo amarelo. Eu não acho que mereceu o segundo amarelo, não. Também acho. Eu acho que foi mais pela fama. Eu acho que foi mais pela... É a mesma coisa, o Fagner, Felipe Melo, eles, pela fama, eles acabam sendo expulsos. É o histórico, tem razão. É o histórico. É, eu não achei que mereceu, não, Nilson. Não achei de verdade. Porque é um lance que, na minha opinião, podia nem marcar falta. Nem marcar falta. E eu acho que sim, ele tem que ficar indignado, sim, com a expulsão. Porque, mais uma vez, foi pela fama. E aí o árbitro pode ter pensado como você, como o Vampeta, que o Vampeta falou que na narração você falou, ele vai revidar. O árbitro deve ter achado a mesma coisa. E não tem VAR, Flávio. Tem gente mandando mensagem aqui falando porque não foi. Não tem VAR. Não tem VAR. E por isso que o Fagner não teve, poderia até ser cancelado o cartão se tivesse VAR. O Márcio, olha só, a rede social já fala de um momento que o Vampeta estava lá, do tempo que o Júnior durou como treinador do Corinthians. Dez dias. Já estão lembrando. Não, você está louco que dez dias, eu estava lá. Fundo menos. O Júnior chegou de manhã, se apresentou à tarde. Ele não perdeu dois jogos. Não, o Júnior chegou com o Ribeirinho pela manhã. O Júnior e o Ribeirinho, não, só foram dois jogos, um clássico contra o São Paulo. O Júnior, o Cavaceteiro, ele perdeu 3x0 dois jogos. Não, não, eu fiz jogo, eu fiz jogo. Na minha conta, eu acho que não deu nem 24 horas. Eu acho que ele perdeu dois jogos e 3x0. Não, não, ele fez jogo, sim. Não foi de manhã, tá, não. Então, mas os caras estão fazendo dois jogos. É, verdade. Eu fiz esse jogo. Mas aí o Júnior foi embora. Foi embora. O Júnior e o Ribeirinho não aguentou, né? O Kleber e o Gil estavam fazendo treino de bola parada, eles invertiam a bola e só errava. O Gil estava, o Ribeirinho estava conversando comigo de Curió, que ele frequentava o mesmo clube que o meu pai. Aí ele estava com aquele sapato que eu não sei como chama, aquela sola embaixo furadinha de bolinha. Ele pegou com esse sapato e deu a inversão de bola do lado esquerdo para o direito. Aí virou e falou um palavrão. Três pontinhos. A inversão que esses caras não acertam. Ele acertou a bola do lado com esse sapato. É mole. E os caras não acertam nada. Não, aí independente desse lance aí que o Wagner mostra, já estava perdendo 2x0, viu? Já. Não foi porque ele foi expulso, já estava 2x0. Já.